Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje Alanios extremamente empolgado, é isso. Cara, não tem como descrever, né, Alanios? O hype tomou conta dos nossos corpos aqui, meus amigos, com esse trailer de lançamento, que será o tema deste vídeo de hoje, pois tá foda pra caramba, tem muitos detalhes aqui pra gente poder comentar acerca dele, muitas coisas que a gente tá pensando, caramba, o que deve ter acontecido ali, cara? Mas, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube! Então o gerativo vai poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanios, vamos tirar o elefante da sala logo, meu amigo, começar a falar aqui da coisa mais foda nesse trailer e eu te passo a palavra pra você começar falando aí o que que é isso, cara? Uma coisa mais foda nesse trailer? A música do... Sem mais, entendeu? Não precisava ter o jogo ali, não, era só a música, tá bom. Nossa, cara, em diversos vídeos eu tô comentando quanto que eu gostaria de ver eles trazerem esse tema clássico do Mortal Kombat e aí, de repente, os caras me trazem o tema clássico remixado no remix muito bom, digo assim, de passagem. Ali, pra mim, quase que não consegui mais prestar atenção no trailer, tá ligado? Comigo foi a mesma coisa, cara. Eu lembro até hoje, minha gente, do Alanios, desde que anunciou Mortal Kombat 11, com aquele trailer de anúncio lá do Scorpio Sub-Zero brigando, depois do trailer de revelação lá no evento de janeiro e tudo mais, que não apareceu a música em nenhum momento, o Alanios falando, cadê a música, cara? E eu também me perguntando quando é que eles vão colocar a música clássica lá, que todo mundo gosta, que todo mundo quer ver. Eles guardam pra um momento final, né, cara? Próximo do lançamento do jogo aí, no trailer de lançamento, eles colocam essa versão remixada e maravilhosa. Então eu fiquei muito feliz deles terem feito isso aí, e combinou muito, né, cara, com a construção das cenas que eles colocaram ali, entendeu? Deixou a gente ainda mais empolgado ver as cenas com a música rolando que se encaixava em cada um dos momentos. É muito foda. E assim, na minha perspectiva, não tinha como eles deixarem de trazer essa música, porque esse jogo, ele tá celebrando os 25 anos de Mortal Kombat, cara. Vou ser sincero aqui, cara, eu lacrimejei quando eu assisti a primeira vez. Falando agora, né, da construção do trailer, eu achei que ficou muito legal. Deu pra perceber que eles focaram pesado na história, né? Não era pra esperar algo de diferente, porque a gente tá vendo há um bom tempo, né, nas entrevistas e tal, que o foco desse jogo, ele tá na história, entende? Os caras estão construindo aí a maior história que eles já fizeram até hoje. Mortal Kombat sempre foi um lore pesadíssimo, um conteúdo mitológico ali, um universo absurdo. A entrada de um lutador ou não no roster do jogo ali, pra gente poder controlar, brincar com ele ali e tudo mais, a gente vê aí, ó, personagens que morrem na história, provavelmente não vão aparecer no jogo seguinte, como jogáveis, entendeu? Como já aconteceu em muitas das edições anteriores que o Mortal Kombat teve aí. E dentre os detalhes que eles mostram nesse trailer, cara, tem muita coisa interessante ali que eleva ainda mais o nosso hype. Um dos pontos, inclusive, que eu tenho que destacar, que é o Scorpion e Sub-Zero, parece que eles vão numa missão juntos ali, né? Parece que eles invadem o laboratório da iniciativa cibernética, que a gente vê, inclusive, o Cyrax e o Sektor aparecendo aí a primeira vez. E muita gente ficou perguntando, nossa, será que vai ter Cyrax e Sektor e tudo mais? Parece que eles estarão no jogo, vão estar no modo história, sim, mas não temos certeza se eles serão jogáveis ou não, né, Alanis? É, eu tava assistindo uma live de um canal estrangeiro ontem, os caras comentaram um negócio lá, eles lembraram de uma frase do Ed Boon, em um momento ele mencionou que ele não faria mais, como ele fez no Mortal Kombat 10, de trazer personagens que você enfrenta como NPC, e que eles não aparecem no jogo depois. Então, pode ser que o Cyrax e o Sektor, a gente viu a Shiva também no trailer, então pode ser que eles apareçam como DLC em algum momento aí, se essa declaração se cumprir. Um ponto que eu queria comentar é que, pra mim, foi uma surpresa muito grande, né, ver o Cyrax e o Sektor. Na verdade, eu aproveitei esse trailer muito, porque eu desviei dos spoilers igual o Niu, desviando das balas no Matrix ali. E aí eu pude aproveitar bastante, pegar todas as surpresas ali, fiquei muito surpreso com a questão de ver o Cyrax e o Sektor, porque nosso companheiro Max Vianna ali, da gente na live do Como Infinito lá, ele comentava sobre a possibilidade, né, dos dois aparecerem, e eu falava, não, acho que não. E a hora que eles apareceram no trailer, inclusive o Sektor aparece no trailer do Nintendo Switch, né, a cena do Cyrax comentando que eles estão lá pra defender a crônica, né, no objetivo dela. É, eu achei muito doido isso. Eles reconstruíram o Cyrax de alguma forma, não sei, ou ele veio do passado, eu acho que eles reconstruíram mesmo ali. E a gente pode ver nessa mesma cena aí também, né, cara, o nosso querido Noob Cybot aparecendo novamente, parece que dentro daquele mesmo laboratório, a gente percebe pela cena, assim, né, pelo ambiente que ele tá quando ele aparece, parece muito com aquele mesmo complexo. Aí ele pergunta pro Sub-Zero se o Sub-Zero reconhece ele e tudo mais, e, inclusive, quando eles entram no complexo ali da iniciativa cibernética, a gente vê um monte de corpos ali no chão despedaçados e tudo mais, eu acredito que não foram os robôs que fizeram isso, eu tô achando que foi o Noob, eu tô imaginando que ele tava ali meio que como um protetor, entendeu, pra não deixar a galera invadir, porque ele tá compactuando ali com a galera de alguma forma, sabe, a gente não tem certeza, isso é só uma especulação mesmo. E tem aquela cena, né, do Sektor e do Sub-Zero lutando, que traz essa referência, né, mano, do HQ, né? Com certeza, cara, o Sub-Zero com aquela parede de gelo, e o Sektor com aquele fogo do braço dele ali, entendeu? Referenciou muito o HQ ali, cara, foi muito foda isso aí. Em um momento, o Raiden fala, né, no trailer, que eles precisam atacar o esconderijo da crônica com força e o mais rápido possível, e eu acho que é aí, nesse momento dessa fala dele, que na história, pode ser que ele divida a galera em grupos, né, aí ele manda o Scorpion e o Sub-Zero pra esse lugar aí do complexo, pra poder descobrir o que que tá acontecendo, junta a galera da Special Forces numa outra missão, né, como a gente já viu nos trailers, eles vão pra Netherrealm, de alguma forma, poder tentar impedir a galera ali. Só que um dos grandes destaques do trailer também, né, Alanus, que me chamou muita atenção, e eu arrepiei pra caralho quando eu vi esse negócio, foi quando mostrou o exército do Raiden, né, bem no momento que a crônica comenta, né, que os exércitos do Raiden estão vindo e eles vão perder, aí mostra Kitana, Baraka com os Tarkatans, a Jade, a Shiva com os Shokans, e a gente vê também o Kung Lao com o exército de Monge Shaolin, tudo indo pra guerra, pelo jeito, velho. A gente vê até um trecho depois ali da galera quebrando o pau com os demônios de Netherrealm. Vai ser muito louco esse negócio. Cara, eu tô extremamente empolgado, tô muito ansioso. Inclusive, nesse trailer, no momento que mostra o Raiden no Sub-Zero e o Scorpion no barco, me lembrou o filme, né, da década de 90 lá. Eu sempre faço referência nesse filme porque eu tô vendo muita coisa, né. Uma das primeiras cenas, né, quando vai começar o Mortal Kombat, né, vamos falar assim, antes do Shang Tsung fazer o ritual, né, o Shang Tsung aparece lá no barco com o Scorpion Sub-Zero, né, e aí eles vão atacar os três heróis ali, e aí o Raiden vai lá e invade, né. Ver os três ali no barco, sabe, me lembrou muito esse momento, assim, nossa, os três em um barco, tá ligado, de novo, indo pra um combate, tá ligado. Inclusive, um personagem que eu tô gostando demais da construção dele, que eu tenho certeza que a gente vai rir muito com ele no modo história, é o Johnny Cage, porque a gente vê nesse trailer uma referência a duro de matar, cara. Bruce Willis ali, rapaz. Olha que o Johnny Cage fala e picaiei, não é? Que é aquela famosa frase do Bruce Willis no filme e picaiei, motherfucker. A construção do Johnny Cage tá muito massa, vai ser muito divertido ver ele ali, que inclusive, quando a guerra tá rolando ali nesse trailer, naqueles trechos que a gente vê, não aparece em nenhum momento a Sônia e o Johnny Cage no meio da treta com os demônios, a gente vê eles antes, e em um momento lá, mostra a Jack com o Jax do passado, não mostra o Jax ali do futuro, do presente, no caso, né? Em momento algum também. Então, assim, fica aquela pergunta, onde é que eles devem estar ali? No momento em que o Johnny Cage se encontra com o Johnny Cage do passado, a gente vê ali o Johnny Cage, a Cassie de um lado, e do outro lado tá o Johnny Cage e a Sônia. E aí a pergunta é, cadê a Sônia do presente, entendeu? E outra coisa que eu tava conversando com o Alanius, que tá me intrigando pra caramba, que eu tô doido pra jogar essa história logo e ver, é o seguinte, nós temos dois personagens de cada nesse jogo, do presente e do passado, mas em nenhum momento foi mostrado um Kuai Liang do passado, cara. A gente viu o Noob, eu cheguei até a pensar, caramba, será que não existe o Kuai Liang no passado? O que não tem como, porque senão o do futuro não existiria, mas a minha mente foi longe assim, e o Noob que tá ali, é na verdade o Noob do passado, que a Crônica trouxe também, e aquele Noob do MK9 realmente foi pra vala? Não faz sentido, tá dando um nó na minha cabeça isso. Naquele Rapid Fire que o Ed Boon fez por Game Informer, ele falou que ele ia subliminarmente revelar um personagem que ia aparecer no jogo. Eu fiquei muito curioso, porque em algum momento ali ele cita o Bi-Han, e aí eu me pergunto, porque como o Liu Kang, ele ainda é só o campeão do Mortal Kombat e tal, tá naquela posição de escolhido ali, isso deve fazer referência ao primeiro momento, entendeu? Quando ele ganha o Mortal Kombat, né? E aí eu me pergunto se em algum momento, tá ligado? O Bi-Han não vai aparecer pra fazer um confronto contra o Noob. Cara, seria doido demais. Até arrepiei, só de pensar nisso aí. Imagina que louco, tipo o Bi-Han chegando e falando, nossa, é nisso que eu me transformei, tá ligado? E outra coisa também, que eu até tinha comentado antes da gravação, a gente viu o Dark Raiden em alguns trailers iniciais, mas desse ele não apareceu em momento nenhum, né? Verdade, cara. Apareceu só o Raiden branco ali, né? O Raiden do bem, vamos dizer assim. Cara, muitas perguntas, entendeu? Que esse trailer deixou pra gente ainda mais aí. E a cereja do bolo desse trailer, né, Alana? A gente não pode deixar de comentar aqui. É aquele personagem no final, bem nos trechinhos finais mesmo ali, cara, que aparece em frames picados assim, sabe? O pessoal começou a perguntar, caramba, será que é o Nightwolf, não sei o que lá e tal? Aí a gente pegou esse frame que tá aparecendo na tela pra vocês aí, meus amigos. Ele é o Liu Kang, cara. Com uma nova transformação, novos poderes, entendeu? A gente tem algumas evidências também. Lá no Combat Cast que eles revelaram o Liu Kang, eles não mostraram uma das variações dele de propósito. E na entrevista com o Game Informer também, quando o Ed Boon foi perguntado lá, por que o Liu Kang é o protagonista? E o Ed Boon responde simplesmente, porque ele é desde o primeiro Mortal Kombat, entendeu? E eles falam no Combat Cast que o Liu Kang vai ser o Chosen One de novo. Pois é. A gente pode reparar que a aparência dele tá totalmente diferente, ele tá com cabelo cinza, ele tá com umas tatuagens totalmente diferentes ali também. E até a aura dele, cara, a gente pode ver ali choques, né, no estilo do Raiden, ao redor do corpo dele ali, o que faz a gente pensar, será que o Raiden tem alguma influência nesse novo poder do Liu Kang aí e tal? E a gente também vê o fogo do próprio personagem ali no meio, né? A aura de fogo dele ali também. O que que será que aconteceu com esse cara, mano? Nossa Senhora, tá batendo forte a curiosidade, chega logo dia 23 de abril, pelo amor de Jesus. Bom, meus amigos, mas então é isso, esses são todos os detalhes que a gente tinha pra poder trazer aqui, tudo que a gente acha, a gente tá especulando aqui, as nossas teorias em cima de todos esses detalhes que a gente viu. Antes da gente encerrar também, meus amigos, só lembrando a vocês, gente, que tá rolando spoiler a rodo na internet, do Modo História. Se vocês verem qualquer canal, ou qualquer conta de Twitter, ou qualquer coisa assim, fazendo isso, cara, manda pra Warner, ou encaminha pra gente, a gente encaminha pra eles também, entendeu? Pra não deixar esse tipo de coisa acontecer, pra não estragar a experiência, entendeu? Não sejam engraçadinhos de dar spoiler do Modo de História, alguma coisa, nos comentários, tá? Porque aí a gente vai deletar. Por favor, vamos respeitar a galera que não gosta de receber spoiler. Se você gosta, beleza, vai atrás, assiste e tal, e não fala pra ninguém, entendeu? Mas a gente gostaria de saber agora a opinião de você que tá assistindo sobre tudo isso que a gente comentou aqui, todos esses detalhes desse trailer, essas especulações que a gente fez também, o que vocês acham, cara, que é esse poder do Liu Kang, o que vocês acham que vai acontecer aí com essa história, com os personagens que a gente citou aqui também, alguns que não apareceram no trailer. A gente vai gostar bastante de escutar as teorias de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostoso, você dá uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Mortal Kombat! Meu Deus do céu! Ha 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 ha!